Pessoal, então um vídeo bem curtinho só para arrumar aquelas coisas que deram problema, tá? Primeira coisa, isso aqui não estava centralizado, não é? Então, ó, vamos ter certeza que ele está na horizontal e na vertical. E mais do que isso, vamos colocar isso aqui como largura fixa para ele nem esticar, beleza? Isso aqui eu acho que estava muito perto lá. Na verdade, deixa eu fazer assim, ó, descer o grupo como um todo. Ó, eu prefiro. E esses dois campos estavam mostrando a senha. É muito fácil, ó, clica aqui e o tipo de conteúdo aqui, galera, o formato dele está como texto. Coloca aqui, ó, password, que é senha, tá? Então, ó, tanto para esse quanto para esse. Pronto, problema resolvido era basicamente isso, ó. Eu vou dar um refresh aqui, ó, com esse mesmo link. Vou apertar Enter aqui para ele carregar. Só para a gente fazer um teste rápido, você vai funcionando, ó. Essa parte aqui centralizada, beleza. Aqui se eu digito qualquer coisa, opa, ok. Beleza? Então, aqueles problemas todos resolvidos. A parte de troca de senha lá, esqueceu sua senha, também completa. Agora eu quero te ensinar, te lembrar, como que a gente faz para mudar aquelas mensagens automáticas da Bubble, que hoje estão vindo em inglês, não é? Na hora que eu digitei a senha errada lá, não apareceu a mensagem em inglês falando? Vamos mudar o idioma, né? E adaptar aquelas mensagens.